12 mil aposentados e pensionistas do Estado podem ter os pagamentos bloqueados a partir do dia 31 deste mês. Eles não fizeram o recadastramento que é exigido do ano passado ainda pela Paraná Previdência. Durante o exercício de 2023, fizemos a campanha de recadastramento para todos os aposentados e pensionistas do Estado do Paraná. Durante esse período, cerca de 101 mil aposentados e pensionistas fizeram o recadastramento, entretanto, 12 mil não o fizeram. Todos terão a oportunidade de realizar até o dia 30 de janeiro o recadastramento para que em até 72 horas, a partir do dia 31 de janeiro, possam receber seus benefícios. Importante cumprir essa atividade para que todos possam ter os seus benefícios recebidos em dia.